Música Primeiro lugar, boa noite, doutor Independência Rico E nós, assim, como telespectadores hoje, gostaríamos de saber o que você achou desse evento E o que você vem achando ao longo do tempo desse trabalho todo desenvolvido pela cultura italiana Boa noite, é um prazer estar com vocês Olha, eu estou achando ótimo, porque independente de eu ser advogado, de eu ser pedagoga A minha primeira universidade foi História, eu tive grandes mestres E até me ajudou muito o curso de Direito, o fato de ter feito História Então, o que eu vejo nesse trabalho? É o resgate da memória de um povo Que na Europa é brilhante, o italiano Mas o resgate é aqui, na nossa cidade Ela citou famílias italianas aqui, conhecidíssimas Quem conhece o trabalho de paleontologia, arquiviologia É maravilhoso É assim, é o resgate, sim, da alma cidadã desses povos, unidos conosco aqui Se você lembra, o próprio Sérgio Buarque de Holanda, num livro dele, famosíssimo e ótimo Em alguns pontos, até hilariante Raízes do Brasil Ele mostra a importância da miscigenação na cultura brasileira As nossas raízes estão aí Realmente, essa cidade aqui tem muito do trabalho dos italianos A colônia é muito forte, inclusive Esse resgate Que o Tírculo, e eu me sinto também da colônia um pouco Porque eu sou aluna do Tírculo por vontade própria Eu gosto de italiano, da cultura italiana, da língua Tudo É muito bom, como se fala, não é? Realmente é muito bom E é melhor ainda ser aluna da Tiesira Porque ela é muito culta E consegue dar uma aula de tivilitar pra nós, ótima Acho que está de parabéns Seu Julinho Tosi, Tiesira Sabe o Tírculo em si E não poderia deixar de estar aqui do meu lado A professora Sizira Papera Na verdade, ela é professora de língua e cultura italiana E, Tiesira, boa noite, né? Boa noite Nós gostaríamos de saber quais foram os motivos Que a motivaram a desenvolver esse projeto aqui em Jacareí Bom, os motivos O primeiro é que eu sou cidadã ítalo-brasileira Mas eu sou nascida em Jacareí Em italiano você diz Sononata, a Jacareí Então essa é a cidade que eu tenho muito perto do meu coração Ou seja, as minhas memórias As minhas lembranças A minha vida na infância, adolescência Início da idade adulta, né? Eu passei nessa cidade de Jacareí Então eu lembro muitas coisas de Jacareí E eu lembro muito dos meus projetos E dos projetos das pessoas que conviviam comigo E o que nós queríamos pra esta cidade E como eu estou há dois anos Porque eu fui embora pra Itália em 93 Retornei há pouco tempo atrás Estou desenvolvendo junto ao Círculo Italiano Esse projeto de construção da memória Do imigrante italiano em Jacareí Porque percebi, ao voltar da Itália Percebi que a cidade tinha se tornado Um pouco sem memória Ela tinha perdido muitos aspectos Que são importantíssimos No fortalecimento da identidade cultural De uma comunidade Que são importantíssimos Na preservação de um patrimônio histórico No Círculo Italiano Eu percebi que muitas pessoas Que nos procuravam E nos procuram Além da questão de quererem A dupla cidadania A possibilidade de ter mais uma cidadania Pra poder se mover pelo mundo Como um cidadão europeu Que isso facilita Dentro da nossa condição Histórica, política e econômica A cidadania italiana facilita Faz com que fique mais fácil A pessoa se mover pelo mundo Então eu percebi que Além desse motivo As pessoas vinham E procuravam o Círculo Italiano Porque elas estão buscando Alguma coisa que trabalhe Essa questão da história Elas querem saber a origem da família Depois elas querem saber Como os próprios familiares Moviam, atuavam nessa cidade Então comecei a desenvolver estudos Inclusive em torno a esses atores sociais Em torno a essas pessoas Que estavam buscando as origens As origens familiares Então esse estudo é feito nos arquivos Os cartórios são importantíssimos Os arquivos antigos são importantíssimos O cemitério local é importantíssimo Pra descobrir a origem das pessoas Pra descobrir a história das pessoas Da família das pessoas Os livros antigos do cemitério municipal São importantes As lápides Depois a tradição oral O conversar com as pessoas mais velhas Eu fui aluna aqui em Jacareí Do professor de história José Simplício Então o professor Simplício Ele já me dizia A medida em que Se derrubam as casas Mais velhas dessa cidade Vão embora também As memórias As lembranças E vai embora a identidade De uma população De um povo Nós Jacareí por exemplo No momento nós não temos a maternidade Uma cidade que não tem um hospital E que não tem uma maternidade Isso o que tem a ver Como patrimônio histórico A história nos mostra Que já em 1870 1860 1870 1880 Nós já tínhamos A iniciativa de cidadãos Jacarienses E italianos E ítalo-brasileiros Que já trabalhavam Na manutenção De uma santa casa local Então são Movimentos Vindos De pessoas Que se preocupam Com a sociedade E que se nós vamos avaliar Na história de Jacareí Nós temos essas pessoas Existe um fio condutor Nós temos lá Os mercadantes Que traziam A ciência Nós temos Os Por exemplo O Capuz Se teve ali Na praça Na praça Na praça Da cidade Nós tivemos ali A primeira Nicolau Capuz Abriu A primeira agência De revenda Automobilística Da Ford Em 1928 Ali onde era O casarão Paiva Né O doutor Paiva Ferreira Então Esse movimento Esse movimento De Dessa característica Né De italianidade Mesmo Nós vemos É muito presente Em Jacareí Nós temos Um dos maiores Preservacionistas Que deu início A história da preservação Junto com Asmar de Almeida E o grupo Que fundou O Museu De Antropologia O professor Benedito Sérgio Lencioni São demonstrações De uma característica Cultural Das pessoas Que atuaram Nessa sociedade Ajudando a sociedade A crescer Então Esses aspectos Históricos Muito importantes Eles vêm à tona Quando nós tratamos De genealogia Porque as pessoas Dizem Mas quem foi O meu pai Quem foi A minha mãe Então Não se trata Aqui de escrever Através da geologia A história Dos reis Ou a história Dos nobres Se trata De escrever A história Do ator social Que agiu De algum modo Nessa sociedade Tivemos 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 Os Corbani Os Bagatini Os Marçon Praticamente Vindo para Jacareí Para o cultivo Do arroz Na nossa várzea E hoje O que fazemos Com a nossa várzea Então Toda essa Mostra Uma dinâmica Do que é ser italiano Porque siamo Così Ribelle Porque protestiamo Così tanto Ragazzi Porque Porque nós temos Que pensar A vida é feita De pensamentos E de contestações E de pesquisas E de evolução Eu estou aqui agora Com o presidente Desse evento Maravilhoso Julinho Tosi E nós gostaríamos De saber Seu Julinho Como é para o senhor Estar comemorando 15 anos Do círculo italiano Bem Nós Passamos Períodos Difíceis Né Porque o círculo Oscilou Teve um crescimento Na fundação Há 15 anos Atrás Nós chegamos A ter 200 Associados Depois Houve uma Queda Né Por vários Motivos Que não vem O caso Comentar agora E agora Nós estamos Num processo De crescimento E fortalecimento Então Estamos Completando 15 anos Com Projetos Fantásticos Né Para Para a cidade Jacarei Como A nossa Nosso curso De idioma Italiano Nós estamos Com 55 Alunos Já temos Mais 30 E poucos Inscritos Vamos Iniciar Agora Também Um workshop De gastronomia Italiana A partir De 11 De setembro É Fizemos Ontem O nosso Jantar De aniversário De 15 anos Fantástico Aqui Dentro Do nosso Espaço Nós fizemos O nosso Macarrão O nosso Pão A nossa Salada Todo feito Aqui Né Por nossa Os nossos Colaboradores Foi fantástico Então Agora Com esse projeto Se iniciando Hoje Né De Sobre a memória Do imigrante Eu acho Que o Círculo Começa a ganhar Espaço Né E se solidificar Para um futuro Grandioso E assim O senhor Nesses 15 anos Esteve na presidência Não Eu estou Eu estou na presidência No segundo mandato Cumpri dois anos E agora Já estou no terceiro No No primeiro ano Do segundo mandato Né Então meu mandato Vai até o final De 2011 Mas o A responsabilidade De presidir O Círculo Eu sempre digo Eu não sou presidente Eu estou presidente Né Uma questão de E É muito É muito honroso Para mim Porque Eu estou cercado De pessoas De nível Intelectual De um bom nível Intelectual Né Professores Médicos Engenheiros Né Todos se envolvem Com o Círculo Italiano E são pessoas Que tem uma Responsabilidade Na sociedade De Jacarei Né E o Círculo Italiano De São José dos Campos Não teve condições De sobreviver Fechou Parou E nós estamos Nos mantendo São 15 anos De trabalho Contínuo Importante que teve A sobrevivência Né Sem dúvida Então nós estamos Nos fortalecendo Eu acho que Nós estamos Dando uma resposta Para a sociedade Né Que o italiano Acredita E vai em frente Na verdade O senhor é Italiano nato Mesmo Eu sou Filho Filho de italiano Filho Eu sou brasileiro Mas eu sou Filho de italiano Então agora Eu vou fazer Uma perguntinha Assim Básica Os italianos Eles tem fama De bravo Assim É isso mesmo Ou é fama Só Não É fama É fama É Nós temos Um Particular De gesticular Muito De falar alto Né De levar Os nossos sonhos Até o fim Custe o que custar Mas Bravo não Não é maravilhoso Nós somos seres humanos Como todos os outros Então eu também tenho fama Então de italiana Porque eu também falo muito Gesticulo muito É A gesticulação É própria do italiano O italiano fala com as mãos Eu gostaria de De Cumprimentar A direção do Tírculo Cumprimentar As pessoas que participaram Dessa primeira mesa Sobre a imigração Né E convidar As pessoas que não estiveram aqui Para que nas próximas edições Estejam aqui Porque é muito importante Como a nossa diretora cultural Falou E as outras pessoas falaram Que a gente saiba Dos nossos antepassados Que quem não tem passado Não tem futuro Não tem história Né De contar Então nós temos esse orgulho E as outras pessoas que não estão aqui E as outras pessoas que não estão aqui Tão Legenda Adriana Zanotto